Salve galera, vou mostrar pra vocês uma defesa pessoal aqui, pra gente começar a técnica de defesa pessoal, tá, né, como a gente falou pra vocês aí naquele dia, eu comentei com vocês, quando é falha no procedimento de segurança, a pessoa já aproximou de você, grudou, pode grudar na camisa, gruda na camisa, tá, aqui no caso é a minha filha, menor que eu e tal, mas vamos imaginar que é uma pessoa maior que você ou igual a você, você tá debilitado, a primeira parte que você faz é o que? Põe sua base, no meu caso não é a perna direita, vem pra trás, esquerda na frente, sou deste, vou fazer o que? Vou bater no antebraço dela, bem na ajuda do cotovelo, faço isso, e o cotovelo na cara, tá, a partir do momento que eu faço isso aqui nela, a segunda camisa, bato, ela vai cair de encontro nesse braço mesmo, tá, então eu bato, aquela historinha de mobilização, torção, existe, existe, mas pra uma mulher fazer não é fácil, mesmo com um homem que não treina todo dia esse tipo de técnica, tá, eu acho muito cinema, prefiro a porrada, eu acho mais garantido, a gente que é strike, vai se preferir machucar e correr do que ficar tentando mobilizar e correr mais risco, chegar a outra pessoa, até mesmo você cair, escorregar, então, simples, esse braço também é uma coisa, bateu, pum, cotovelo, a cabeça vem de encontro no meu cotovelo, tá, e sempre na base, então a pessoa te grudou, não fica aqui, já é base, bateu, pum, beleza? E sempre não esboçando essa reação, pessoa te grudou, ah, por favor, não faz isso, não, me machuca, pum, 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 abraço, caveira.